Quer aprender a fazer um fluido desembaraçador caseiro com coisas que você tem aí na sua casa? Fica nesse vídeo que eu vou te dar minha receitinha poderosa pra deixar a pelagem do seu cachorrinho um chuchu macinha, sem noz. E assim, minha filha, você não vai gastar nada, você vai conseguir economizar na sua vida, tá? Vamos lá começar? Então, vamos nessa! Amiga, tá boa, gata? Querida, eu sumi, eu sei, mas olha, estou de volta com uma receitinha porreta que eu desenvolvi, tá? Fifi tá aqui, belíssima. Minha amiga, eu fiz uma receitinha e testei na pelagem da Fifi e eu me surpreendi com o resultado. Então, fica nesse vídeo até o final porque tá cheio de dicas. Aí, você vem me falar, ah, mas eu queria tanto uma pelagem longa. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra comprar, sabe? Seus trens que você usa, você usa coisas caras, eu tô sem condições agora. Olha, já te digo que, sim, pra ter uma pelagem longa como a pelagem da Fifi, você vai precisar gastar um dinheirinho, mas temos ali artifícios pra que você consiga juntar uma bufunfa e ter essa pelagem longa aqui, ó, tá vendo? Olha a pelagem da Fifi, com tomacinha. Eu apliquei esse produto, que eu mesma desenvolvi, e deu esse resultado, tá, minha amiga? Então, vamos lá, cheio de falação, bora pra receitinha? Então, vamos nessa! Bom, então, são esses os ingredientes, ó, soro fisiológico, glicerina. Essa glicerina aqui é a que eu uso pra fazer hidratação no meu cabelo. Você comprou baratinho aí na farmácia. Esse aqui é um potinho que eu vou usar porque ele é em spray. E eu sugiro que você faça isso, tá? Utilize, amiga, algum frasquinho que você possa usar o borrifador dele, tá bem? Esse pequenininho aqui vai me ajudar muito porque ele é transparente. Vocês vão ver mais ou menos a quantidade, tá bom? Aqui eu tenho um pouquinho de água. Essa água aqui eu coloquei da torneira mesmo, tá, gente? Sem frescura. E esse é o produtinho que eu uso pra dar um cheirinho a mais nesse produto que eu criei, tá, querida? Que eu criei mesmo. Então, vamos lá! Pra quem não sabe, tem vídeo aqui no canal sobre esse produto aqui. Eu fiz uma resenha super completinha do condicionador da Pet Soul Site, tá, gente? Se vocês quiserem ir lá assistir depois, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, chega de falação e vamos lá pra gente começar a fazer. Ó, primeira coisa. Ah, Thiabu, não tem o soro fisiológico. Não tem problema, pode ser só a água, tá bem? Porque ele funciona, gente, como um hidratante, tá? Pro pelinho. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho do soro. Não muito, não pouco. Isso aqui é totalmente no olhômetro, tá? Provavelmente, aqui eu coloquei... Aqui tem 50ml o vidrinho. Então, ele tá até aqui de soro. Eu vou adicionar também um pouco de água, certo? Aqui com vocês. Ó, um pouquinho de água. A água vai servir pra diluir esse produto, né? Gente, nunca utiliza glicerina pura, tá? Ela não pode ser usada pura. Então, eu vou usar meia tampinha de glicerina. Ó, meia tampinha, certo? Vou acrescentar aqui na mistura. E eu vou fazer a aplicação junto com vocês. Então, fica comigo até o final, tá? Aqui está a glicerina. E agora, eu vou aplicar um pouquinho do meu condicionador. Pra que, além de entregar um pouco mais de maleabilidade. Pouca quantidade, tá vendo? Não deu nem uma colher de chá. Pra ajudar no cheirinho também. Porque todos esses produtos não tem cheiro de nada, né? Nem a glicerina, nem o soro. Nem a água, obviamente. Então, eu vou fazer isso aqui. Essa é a misturinha, ó. E vou agitar muito bem. Pra fazer a homogeneização. Nem sei se essa palavra existe, minha amiga. Mas pra deixar bem homogêneo. A misturinha, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente colocou glicerina. Que é um potente hidratante, né? Coloquei também o soro fisiológico. Também pra dar uma potencializada na hidratação. Coloquei o nosso querido condicionador. Você pode colocar o que você tem aí. Pra dar um cheirinho gostoso. E pra ajudar a deixar a pelagem mais macinha, né? E está pronto, minha amiga. Vamos lá pra fazer a aplicação? E, ah! Vou mostrar como que ficou a textura. Pera aí. Ó. Viu? Um formato de aguinha. Ó. Levemente, né? Oleosinho, assim. Mas ficou assim a textura. Tá bem? Bem aguadinho. Vamos lá, então, pra aplicar? Vem comigo! Bom, já tô aqui com a minha princesa, né, Vivi? Não reparem essas sujeiras de maquiagem. E estou aqui com o produtinho, ó. Eu acabei de fazer, como vocês viram, né? E vou aplicar da mesma forma que eu aplico o fluido desembaraçador. De uma distância, ó. Tá vendo que ele borrifa bem de levinho? Bom, apliquei por cima, né? Abro a pelagem. Vou aplicando. O borrifador que você for usar, ele vai ser com o jato mais grosso ou jato fininho, assim. Não importa, tá? Gente, eu vou só desembaraçar junto com vocês. Olha isso. E sim, minha amiga, você pode usar, ao invés da danada, da glicerina, se você não tiver. Você pode usar, sem problema nenhum, o Bepantol líquido. Se você tiver aí na sua casa, viu? Ele é um potente hidratante também. Gente, e deixa o felo super macio. E adivinha? O soro, ele faz com que esse líquido, né, evapore mais rápido. Então, ele não vai ficar encharcado. Ele vai ficar lisinho, tá vendo? Soltinho. Olha lá. Olha, que delícia. Querida, depois dessa dica, eu tenho certeza que o seu cachorrinho vai ficar macio, limpinho, cheiroso. Sabe, com aquela pelagem sedosa, com o nosso belíssimo produtinho, viu? Me conta aqui se você gostou dessa dica caseira pra deixar a pelagem do seu cachorrinho super macia. Eu espero, sim, que você o quê? Você se inscreva nesse canal, tá? E deixa o seu like pra gente poder saber que vocês gostam desse tipo de assunto, né, Fifi? Olha a situação. Olha o cabelo. Sabe o que chama isso, Calô? Enfim, minha amiga, vai lá seguir a Fifi no Instagram. É o Insta da Fifi. Tá aqui na descrição desse vídeo. Eu tava morrendo de saudade de gravar pra vocês. Então, bora lá, porque tem mais conteúdo, tá? Não fiquem longe da titia. Fica pertinho da gente, viu? A Tchabu tá indo embora agora, mas a Tchabu volta, tá? Um beijo. Fiquem com Deus e a gente se vê, então, nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.